Boa tarde, estou com a Maria Rita Alonso, diretora da revista L'Officiel e jornalista do Estadão. Conta pra gente, querida, a L'Officiel tem uma parceria aqui com o evento Fashion Meeting? Temos, nós somos apoiadores do evento e nós temos uma parceria antiga com a Belas Artes, a gente já fez dois projetos grandes na revista L'Officiel com a Belas Artes, um voltado pro design, outro em homenagem aos 90 anos da faculdade, é um prazer pra nós estar aqui com vocês. E me conta uma coisa, o Estadão tem um programa também? A gente tem um programa de debates, no Estadão eu faço um site de Moda e Beleza e a gente fez um meeting de Moda e Negócios que a gente convidou, enfim, mais ou menos nesse modelo. E a gente já fez duas edições, é uma continuação do trabalho que a gente faz no impresso e no online. E me conta, você está lançando um projeto agora, qual é esse projeto? Nossa, estou muito animada, é um projeto de rádio com o Eldorado, que é do Estadão. São boletins diários que eu vou ter na Eldorado, contando sempre a história de uma moda, de uma tendência, de uma peça e sempre falando como aquilo culturalmente tem ligação com alguma música. E aí acaba com a música, vai ser bem legal. Não, esse vai ser muito interessante, vai ser... Empolgado. Não, todo mundo empolgado, aguardando ansiosamente, né? E conta pra gente do Fashion Meeting, você gostou da experiência? Nossa, achei o evento super bem organizado, interessante as palestras, agora pouco foi a de beleza, foi ótima. Está gostosa de ouvir, o debate está profundo, as mesas são formadas por profissionais de diferentes áreas, então dá uma visão panorâmica muito interessante sobre aquele assunto. Enfim, eu achei muito legal o projeto, fico muito feliz de ser apoiadora com a lo oficial do projeto. Nós que ficamos felizes de ter alguém como você aqui no evento, muito obrigada por tudo, querida. Um beijo e boa sorte nos seus projetos, vou ficar ligada. Um beijo e boa sorte nos seus projetos, vou ficar ligada.